Encontro normal, Sua Excelência, o Presidente, normalmente ia quinta-feira. Encontro especial oito anos, Raul Macuso, depois, na sequência do debate orçamental, sexta-feira. E então, o Rússio, Sua Excelência, o Presidente, Parcímo Raul, Raul Belém, informa a situação da Sua Excelência, o Presidente da República. Primeiro, ao Nenara Gassi, Rony Família, Nenara, Rony Membro do oitavo governo, Nenara, Nenara, Nenara Família Roto, desejo de continuação, a entrada da TNF1, a Sua Excelência, o Presidente da República, Rony Família, Namoso, Gustavo Siroto e a Presidência da República. Segundo, informa o Sra. Excelência, o Presidente da República, quando a situação de segurança no fim do ano, Natal, no fim do ano, em Mato Aula, Nenara, Nenara, em Mato Aula, Nenara, Nenara, Mato Aula, Nenara, inclui, mas informa o Sra. Excelência, o Presidente, quando o desastre, em Mato Aula, Nenara, Nenara, que a família Círia quase altos, o acafetado, embalo grave oito anos, menos de vinte, grave, e que não forrei a instrução para a nãoção, for a assistência bacira, para que o Belé regularize, recupera a situação. Terceiro, até também a sua silência, informo a sua silência, senhor presidente da república, quando vai debate orçamental. Público até, debate orçamental, e sexta-feira, chumba, ali. Nessa situação ainda, que há tudo, em primeiro lugar, que há a impela e honra. Em segundo lugar, há tudo que há necessidade, ultrapassa a situação ainda. Também é uma calma aí, eu até te vá, seu silêncio, senhor presidente, que está, a Unifatim, primeiro-ministro Unifatim, né, à disposição, para, seu silêncio, senhor presidente da república, decisão, sai direito, pronto para continuar a polo. É mais ou menos situação, né, bem, a me informa. A presidente, o orçamento da paz significa ser, em ter, em ter, em ter, em ter, em ter, em ter, em ter. E aí, antes, para ele, para nós. É, antes, né, e a, a MP, é o compromisso, né, acende o compromisso todo e importante, e dá, que o programa, o governo tem que passar. Cata, o partido todo, né, que é a aliança, né, tem que votar, né. Segundo, orçamento tem que passar. Terceiro, lei, se é estruturante, né, tem que ler. Orçamento, ela ler. E o CNRT, como está, contra. Sinal, sei lá. Até, 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 a MP, a lei, não. Deputado do CNRT, se é, não, o pacote, a MP, e a sexta-feira, né. Aos russos, desculpa, mas a liderança é a CNRT, a PLPN, a Kuntunia, a militante, simpatizante, a ser roto, não é serviço para que a MP não aconteça, mas infelizmente o deputado da CNRT, a Cira, a Bakumate, a MP, sexta-feira. Olá, eu estou com a traição, eu sou o Renan, o discurso, o chefe de bancada da CNRT, eu sou o Renan, eu sou o Renan. Primeiro, eu sou o candidato, o Nair Vito, e eu sou o Presidente da República, o FOPOS. Segundo, eu sou o primeiro-ministro sobre o sistema. Então, eu me pregunto, nessa carreta aí, o Presidente aceita rota aí, o primeiro-ministro sobre o caderno da carreta, a Cira, a Cira, o Tomei, a Fakartê, a Minarae, a Cira, agora, ainda sobre a carreta, a Rota nem a Resulta Laca, sobre a cadeira, nem a Resulta Laca, ainda sobre a carreta, nem a Resulta Laca. Eu acho que tem responsabilidade a Cira ao Deputado de CNRT, o Parlamento Nacional, O primeiro-ministro é honrado para convites da MPN, mas o líder da governação ainda não. Eu agradeço o apoio do outro, só que eu agradeço, senhor deputado Cira, que eu lá gostei da pressão no chantagem. O presidente da República disse que o presidente da República não tem nada que responda sobre o primeiro-ministro. O presidente da República não tem nada que eu não me lembro. Eu acho que o presidente da República não tem nada que eu lembro. O presidente da República não tem nada que eu lembro. como se continuou primeiro-ministro. Há uma verdadeira, primeiro-ministro, foi um ano de banho, então, agora, não é? Há necessidade de governo. Como se a possibilidade de a torcida fala de proposta para o parlamento? É história de Timor-Nian, talvez, já não é tempo, mas menos de Timor-Ru, o nosso orçamento é alto para o parlamento. Lá é história de Timor, que é governada, e há menos de dois anos, o nosso orçamento é alto. O que significa? Significa-se, não é a sua reação. Não é falta de tempo, o parlamento, sacrifício, o que o parlamento é. O seu presidente, se reforça com o que o parlamento é. Se reforça com o parlamento, 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 a solução? A solução sempre é tão. o problema, a solução, o cadeado, a chave. Agora, tem que fazer algo. Tem que fazer algo. Também é que a cara que a minha mãe aproveita e apela para a população de Morlar Antônio, que não ama a Síria, a suco, a aldeia, posto, o município de Síria, para o turra. O que a gente vai falar sobre a Síria? Ajuda a gente, a gente ajuda a gente, a gente não tem problema, a gente não tem solução. O que é que é? Tem que ter raciocínio. A gente tem que dizer que no momento, a gente sempre é uma coisa. A gente tem uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma propaganda. A gente tem que informar a polícia. A gente tem que ter raciocínio. Agora, o que é que é que é que é que a gente tem? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.